Shalom pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Tabitha e hoje eu vou falar sobre trabalho e horário comercial em Israel. A semana israelense começa no domingo e vai até sexta-feira no pôr do sol. Depois entra o Shabbat e termina no pôr do sol do sábado à noite. Assim, trabalhadores de shoppings, motoristas de transportes públicos, eles retornam ao trabalho no sábado à noite. O horário comercial em Israel também é diferente. Ele não funciona todos os dias de semana num horário integral e fixo. É um horário móvel. Órgãos públicos, correios, bancos, eles funcionam, por exemplo, de domingo a quinta, todos os dias de manhã. E aí, dois dias na semana, eles funcionam à tarde. Mas essas datas dos dias da semana que vão funcionar à tarde, eles mudam frequentemente. Eu não sei dizer como e por quê. Tipos de trabalho e recolocação. Existem pessoas que conseguem se recolocar rapidamente no mercado de trabalho. Mas isso depende de vários fatores, como profissão que exercia, se conseguiu ou não a equivalência, idade, o fator sorte, claro, e correr atrás. Porém, existem outras pessoas que nem pretendem voltar à sua profissão de origem, seja pela idade, seja por vontade de ser atraído por uma nova paixão. E essas pessoas, elas podem conseguir novos empregos muito rápido, dependendo da pretensão. Claro que existem trabalhos para imigrantes, em qualquer lugar do mundo, que são mais fáceis de se recolocar. E aqui em Israel é mais rápido ainda. Às vezes você consegue, em uma, duas semanas, se recolocar. Quais trabalhos são esses? São trabalhos de lavar prato, limpeza. Limpeza, isso é geral. Você pode fazer limpeza de edifícios, limpeza de escola, limpeza de hospital, limpeza de escritórios. E pode fazer aquela faxina tradicional também. Existe emprego também como estoquista, que você organiza e repõe, repositor nos supermercados. Isso também é um trabalho que a gente encontra bastante aqui em Israel. Você caixa, caixa de supermercado, caixa de farmácia. Até mesmo o transporte, transporte não, o motorista de ônibus é viável para imigrantes aqui em Israel. Essas pessoas que não querem voltar para a sua profissão, elas conseguem empregos muito mais rápidos. Se quiserem trabalhar de imediato, que aqui é importante, porque o custo de vida é muito, muito alto. Então, quais são esses empregos que em qualquer lugar, imigrante consegue? E aqui é mais fácil ainda. Em uma, duas semanas, você já consegue trabalhar. No norte do país, pelo menos, que é onde eu estou, operário de fábrica é muito rápido. E tem bastante fábrica aqui. Só tem um porém. E você não tem um horário certo, todo dia, de sete da manhã e cinco da tarde, por exemplo. Tem muita fábrica aqui que faz horário, que eles chamam, em turnos. Ou seja, a cada semana você trabalha num horário diferente. Isso para um homem é até viável, mas para uma mulher e que tem filhos, isso não funciona muito bem. Porque uma semana você trabalha de manhã, outra semana você trabalha da tarde, outra semana você vai trabalhar de madrugada. Isso não funciona muito bem para a maioria das nossas vidas, né? Mãe com filhos pequenos, não funciona. Outros empregos que você vai conseguir aqui é caixa de supermercado, de farmácia, limpeza. A limpeza tem várias opções. Você pode limpeza de hospitais, clínicas, escritórios. Limpeza de edifício, também é muito comum aqui. Faxina tradicional, metapélite, que é cuidadora e pode ser cuidadora de idosos. Aqui tem uma opção bem interessante. Você também consegue, se for mulher? Eu não sei se homem, mas mulher isso é certo, né? Que é ser auxiliar, eles chamam, acho que é sayate. Auxiliar de jardim de infância, de gan e eladim. Deixa eu pensar aqui... Ah, lavar pratos também, camareira, também são tipos de trabalho que você consegue rápido e fácil aqui em Israel. Dá para cobrir a maioria dos gastos. Se você divide o imóvel com alguém ou se você é casado, fica mais fácil. Porque o custo de vida é muito alto. Quanto aos direitos do trabalho e as leis da justiça do trabalho, eu não tenho ainda experiência no assunto. Eu busquei algumas informações, mas não achei muita, sobre as proteções aos trabalhadores, que são regidas por leis básicas, como a lei de horas de trabalho e as leis de descanso. Existem alguns sindicatos aqui em Israel e eles são legais. E existe uma confederação chamada Istadrut, que é uma confederação sindical. Quanto às jornadas de trabalho, a lei israelense, ela estabelece uma jornada de 43 horas. É, 43 horas de trabalho. E tem os trabalhadores que trabalham 5 dias por semana e eles trabalham 8 horas e meia, mais ou menos. E os que trabalham 6 horas, eles trabalham 8 horas. Na prática, isso não funciona muito bem. Por quê? Porque para você atingir um salário mínimo ideal, para quem é imigrante e ganha o salário mínimo por hora de trabalho, eu tenho percebido que várias empresas fazem isso. Não é que seja ilegal, mas eles precisam de uma autorização do governo para funcionar e fazer com que o funcionário trabalhe 12 horas. Isso é muito comum aqui. Vários trabalhadores trabalham 12 horas, pelo menos 15 dias no mês, para conseguir atingir um salário razoável mensal. Além disso, além dessas 8 horas, você tem que acrescentar os 30 minutos que você tem direito à refeição principal, que é um intervalo, e tem mais dois intervalos de 15 minutos. Quanto ao descanso semanal, ele geralmente é de 36 horas consecutivas. Mas, se a empresa tiver uma autorização, esse descanso semanal pode ser de apenas 25 horas. Quanto às férias, se o trabalhador, seja ele israelense ou um novo imigrante, trabalha 5 dias na semana, do primeiro ao quarto ano, ele terá direito a 10 dias de descanso pagos, e depois disso, a cada ano, até o sétimo ano, vai ser acrescentado, até chegar a 19 dias. Quando o trabalhador, ele trabalha a 6 dias na semana, do primeiro ao quarto ano, ao invés de serem 10 dias, serão 12 dias pagos. Além das férias pagas, existem nove feriados aqui em Israel que são remunerados. Eu não sei todos, mas eu posso, por exemplo, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Falando da minha experiência pessoal sobre o assunto de trabalho, a partir da experiência do meu marido, de alguns conhecidos, que eles tiveram no mercado de trabalho israelense, tanto as condições oferecidas pelo empregador, o ambiente de trabalho, a carga horária de trabalho, o tempo ininterrupto, eu considero os israelenses extremamente desorganizados, falta de gestão de pessoas, falta de administração do tempo, o trabalhador é sobrecarregado, muitas vezes, eles sofrem por lesões, por esforço repetitivo, recorrendo a anti-inflamatórios, porque eles não podem parar de trabalhar. Porém, isso faz parte da cultura deles e como eles falam, se está aqui e quer continuar aqui, se adapta, ou se reinventa, ou vai embora. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até breve.